Quem quis separar? Por que aconteceu essa separação? Na verdade, é como um casamento que chega na hora que já não dá mais, né? Qual foi o destino da cantora Simária, ex-integrante da dupla Simone e Simária, após fazer brincadeiras e zombar de assuntos relacionados a Deus? Neste vídeo, exploraremos o desfecho da carreira da sertaneja e o momento em que ela fez piadas sobre questões divinas em rede nacional. A palavra do Senhor nos diz em Gálatas 6, versículo 7 Não vos enganeis de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear isso também seifará. Sua humildade colocou jardim em mim Se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia Pois o amor não se compra e nem se merece Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus No vídeo de hoje, zombou de Deus e o pior aconteceu O que aconteceu com a cantora Simaria? Mas antes de prosseguirmos, convido você a se tornar parte da nossa comunidade Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo do vídeo Não esqueça de ativar o sino de notificações Assim você será notificado sobre cada nova publicação E não perderá nenhum de nossos conteúdos exclusivos Agora, vamos iniciar As talentosas irmãs Simone e Simaria conquistaram um lugar de destaque Como uma das duplas femininas mais bem-sucedidas da música sertaneja nos últimos anos Seu sucesso se estende por todo o Brasil e até mesmo além das fronteiras do país Apesar de interpretarem músicas seculares, elas têm raízes profundas em um ambiente cristão Na infância, frequentavam igrejas evangélicas, o que as tornou conhecedoras da palavra de Deus Simone, em suas redes sociais, compartilha vídeos cantando louvores E já colaborou com cantores gospel Ela também declarou publicamente sua fé evangélica e é assídua na igreja Onde adora e busca a presença divina Que a trajetória delas continue a inspirar e tocar corações através da música e da fé Deus já aliança, Deus de conversas Deus que não é para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar A trajetória de Simária, por outro lado, tomou um rumo diferente, culminando em um final de carreira marcado por tristeza e no término da parceria com sua irmã, Simone. Antes da separação da dupla, elas participaram do programa de talentos The Voice Brasil na Rede Globo. Durante uma apresentação de um participante no reality show, Simária se empolgou e acabou fazendo uma brincadeira imitando um crente falando em línguas. O próprio apresentador, André Marques, percebeu a situação e ficou visivelmente sem graça. Esses momentos nos mostram que a vida artística é repleta de altos e baixos, e as escolhas que fazemos podem ter impactos significativos em nossas carreiras e relacionamentos. Desejamos a ambas as artistas sucesso em seus caminhos individuais. Entretanto, essa não foi a primeira vez que Simária brincou com assuntos divinos e imitou cristãos falando em línguas. Com Deus, não se deve fazer troça. Suas ações têm consequências e é importante lembrar da sensibilidade do Espírito Santo. Que possamos refletir sobre a seriedade de nossas palavras e atitudes diante do sagrado. Oh, alunos! Arada Xandarabia! Gente! Simária! Eu falo sim! Meu Deus! Eu vou para a igreja, eu amo! Apesar de a própria cantora afirmar que se trata de uma brincadeira inofensiva, é importante não menosprezar questões espirituais. Afinal, como diz a sagrada palavra de Deus, aquilo que o homem semeia, ele também colherá. O dinheiro e a fama, por si só, não substituem a presença de Deus. Quando alguém vive uma vida abastada, com todos os desejos atendidos, pode ser tentado a pensar que não precisa mais depender do Criador. No entanto, o pior aconteceu com Simária. Ela colheu exatamente o que plantou. O desentendimento entre Simária e Simone se intensificou, chegando a ser transmitido em rede nacional durante o programa do Ratinho no SBT. Eu brinco para Deus me dar voz para cantar e fazer melhor que a interpretação. Então, assim, quando você me bloqueia, me machuca. Na verdade, é o seguinte. Preocupação do irmão. Para desafinar, melhor não fazer porque você está rouca. Eu estou poupando a sua voz. É um cuidado. É um cuidado, mas, tipo, eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Então, vamos ver se vai. Então, vamos ver se vai. Vai lá. Vai lá. Você não é tão boa, eu não vou vendo o que vai dar. Eu sou boa, não. Agora eu quero que vai dar. Estou só cuidando de você. Eu vou tentar fazer minha paz. Se você não tem que cuidar de você, eu vou embora. Vamos que não ouviu. Vai dar certo. É, senhor. É, senhor. É, senhor. Não, e, ô, Simone. Eu quero que você faça aquela cara de fingida que você faz em clínica. Estou pronta. Estou pronta. Você é muito fingida. Deus me dê, meu irmão. Ele é atriz. Ela chega a chorar no filme. Após diversos conflitos em entrevistas e shows da dupla, foi anunciada oficialmente a separação de Simone e Simária. Enquanto Simone decolou em sua carreira solo, emplacando músicas nas rádios e plataformas de streaming, Simaria ficou para trás. Até hoje, ela tenta se reinventar e investir em sua carreira solo, mas sem obter o mesmo sucesso. Durante uma palestra, Simaria admitiu que a fama e o sucesso subiram à sua cabeça. Especialmente sendo uma artista famosa e ter passado por situações, nos últimos tempos, super malucas, assim, vendo meu nome na boca do povo. Porque normalmente o sucesso, ele sobe a cabeça e você fica meio despirocado. O sucesso é como a fama. Não é nem o sucesso, a fama. A fama, ela é traiçoeira. Você pode até dormir com ela, mas você não pode casar com a fama. A pergunta que permanece é a seguinte. Além das declarações polêmicas e da personalidade forte da cantora, será que o fato de ela ter brincado com Deus foi o motivo para a total decadência de sua carreira? Essa situação nos ensina uma grande lição. Nunca devemos menosprezar as coisas divinas, mesmo que acreditemos que não tenham relevância ou que sejam inofensivas. A blasfêmia e a zombaria contra Deus podem acarretar consequências terríveis. Nossas orações são para que ela se arrependa, pois Deus é misericordioso e oferece perdão, enquanto há vida, há esperança. Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém. Amém.